Preta Gil se manifestou sobre o que está acontecendo na vida dela e ela confirma a separação. Mas ela fez também um desabafo e um desabafo comovente. Nesse momento, Preta Gil tem uma rede de apoio com amigos, familiares, fãs, simpatizantes, pessoas que estão com ela. Nós aqui também estamos com Preta Gil, torcendo para que ela vença essa doença, para que ela supere isso, porque ela sempre foi uma menina autoastral, uma moça que sempre gostou de cantar, de estar nos programas de televisão, de se apresentar, de interpretar. Então ela tem aqui a nossa torcida. E a Fabiola, que também está torcendo por ela, preparou aqui informações sobre esse desabafo que fez a Preta Gil. Então, olha, a Preta falou pela primeira vez, a gente já vai mostrar o que ela falou sobre essa separação dela, esses rumores da separação, na verdade, começaram quando a Preta veio ao público dizer que ia falar o que estava acontecendo na vida dela, depois que ela ficou semanas afastada das redes sociais. Depois de meses sem aparecer publicamente com o marido, o Rodrigo Godói, todo mundo achou que a Preta ia anunciar o fim do casamento. Porque já estava rolando esse zum-zum-zum. Já estava rolando esse zum-zum-zum de uma crise aí. Você tinha essa informação e em respeito à Preta você não tocou no assunto. Não, não, a gente sabia isso há pelo menos duas semanas aí, a gente não... Esperamos aí o momento certo de falar sobre essa história, ela está em tratamento, né, está fazendo tratamento contra um câncer. Na verdade, todo mundo achou que ela ia fazer um desabafo falando do fim do casamento, mas ela fez um desabafo emocionante, dizendo que ficou internada, porque ela teve uma infecção grave, foi o momento aí mais difícil da batalha dela contra o câncer, um câncer no intestino. A gente vai ver aqui primeiro como que foi esse desabafo e depois, logo em seguida, eu já vou contar o que a Preta falou sobre a separação, porque agora ela falou pela primeira vez sobre a separação. Primeiro vamos ver esse desabafo aí. Infelizmente, nesse último um mês, eu me senti mal em casa, meus médicos pediram para eu ir para o hospital, eu estava com um quadro de desidratação a princípio, eu passei por uma sepsemia, por um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou no meu organismo, que os médicos acham que pode ter sido, foi através do meu catéter, eu tive catéter que eu fazia quimioterapia. Foram momentos bem difíceis, eu passei por momentos delicados, eu tive algumas sequelas, né, por conta dessa sepse, uma delas é no pulmão, mas o pulmão está sendo tratado, eu estou tomando antibiótico, eu estou super assistida. Obrigada por todo o carinho, pela preocupação, pelo apoio, por tudo que vocês fazem por mim, de fato, isso tudo chega em mim, eu tenho certeza que esse amor me fez estar aqui hoje conversando com vocês. Tá, esse foi um desabafo, mas agora a gente vai mostrar o que a Preta falou sobre a separação, depois nas notícias que saíram falando aí de suposta traição do marido, de rastreador de carro, até de triângulo amoroso. Meu Deus. Olha o que a Preta fala, ela fez um texto, né, quer ler aí, Gotino? Posso ler, Fabiolinha? Amores meus, é a Preta Gil falando, é a carta que ela fez, o texto que ela fez. Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo, foi no dia de ontem, ela acordou ontem com todas essas informações sobre a separação e várias publicações que foram feitas. Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo, pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento. Mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar. Beijos com amor, Preta. Bom, isso aí foi o que ela fez, essa carta, vamos dizer que é uma carta aberta aí, falando de tudo que ela está vivendo aí, de tudo que ela está passando. E ela tem recebido aí o apoio de famosos, anônimos. Essa noite agora, a atriz Carolina Dicma apareceu ao lado da Preta e do Gominho, que veio morar com a Preta Gil. O Gominho, amigo, a Carolina Dicma fez ali um apoio a ela. E tem um vídeo... O Gominho é amigo, né, de verdade, né? O Gominho, sim. O Gominho largou a vida dele. Deixou um trabalho que ele tinha numa rádio e foi lá morar com a Preta Gil. E foi lá dar um apoio para a Preta Gil nesse momento. E tem um vídeo circulando de um flagra do marido da Preta Gil, com a ex-estilista dela no aeroporto. Essa moça que vem sendo apontada como pivô da separação. Só que é o seguinte, olha, em respeito à Preta, que está num momento aí difícil, no meio de um tratamento contra o câncer, a gente decidiu aqui não mostrar esse vídeo. Inclusive porque ela diz nesse texto aí que ela escreveu o quanto que ela está sofrendo com tudo isso. Muito bem. Olha, Preta, leva com você a nossa torcida, as nossas orações para que você vença isso. Quem enfrenta essa doença dedicando toda a força já é uma luta muito árdua, muito difícil, ainda mais com outras situações na vida, como, por exemplo, uma separação, como, por exemplo, um problema no casamento. Então, que você tenha ainda mais força. E eu tenho certeza que você vai ter essa força. Tem uma música que é do Gilberto Gil, se eu não me engano, né? Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, vai na fé, continua na sua caminhada, que a fé não costuma falhar. E a gente vai estar aqui torcendo por você. Eu sei que você está aí amparada com seus amigos, com seus familiares, mas a gente também está aqui torcendo por você. Bom, Fabiola Raipert, vamos seguir com a hora da venenosa e as notícias dos famosos. Você é, Fabiola Raipert? A gente é quase igual. É, eu fiquei sabendo que você foi no aniversário ontem com ela e o que você comeu de docinho. Ela trouxe esse docinho da festa? Ela trouxe esse aqui do aniversário. Ó.